E aí, garotas, tudo bom? Vamos começar a nossa série de conservas para aproveitar tudo que esse sítio dá? Então, vambora! Hoje nós vamos falar sobre embalagens. O nosso assunto é embalagem. As conservas duram sempre muito mais quando elas estão em vidros, né? Existem fábricas que fazem conservas com embalagens plásticas, mas eles têm toda uma tecnologia que a gente não vai conseguir fazer em casa. Então, nós vamos fazer nos vidros. A gente pode ter vidros novos e vidros usados. O vidro em si não é um problema. Tanto faz se ele é novo ou se ele é usado. O que conta é a tampa, tá? Então, vamos falar sobre tampa de vidro e não sobre vidro. Porque o vidro, se ele está limpinho, se ele não tem nenhum ferrugem, se ele está com a rosca boa, pode ser novo, pode ser usado, não tem problema algum. Agora, em relação às tampas, olha só. Esta aqui é a tampa de um vidro bem novinho, tá? E esta aqui é a tampa de uma conserva que eu tinha aqui, que acabou e eu guardei o vidro. Eu não sei se vocês conseguem reparar, mas nesta borrachinha que tem aqui em volta, esta tampa aqui, que é a tampa usada, ela tem uma prega. Por que que ela tem uma prega? Porque quando a gente pega um vidro novo, de tampa nova, e faz a pasteurização, que é o que eu vou ensinar a vocês a fazer daqui a pouco, forma vácuo. Sabe aquela força que a gente tem que fazer para abrir os vidros? Porque formou um vácuo lá dentro. Então, para fazer essa força, essa borrachinha pressiona, tá? Na hora que a gente pasteuriza. Então, num vidro que já foi utilizado, a borrachinha perde essa virgindade que a gente fala, tá bom? Então, nas conservas comerciais, ah, eu vou fazer conserva, eu vou fazer um registro na vigilância sanitária e eu quero virar uma pequena indústria e tal, é legal que você use vidros novos. Ah, não, eu vou fazer uma coisa artesanal que eu vou deixar ali em umas lojas que eu conheço, de amigos, é uma venda ainda pequena e vou vender para os amigos e tal, não tem problema algum você utilizar os vidros já reciclados, as tampas recicladas. Mas, você tem que observar que a tampa esteja em bom estado. Então, nada de utilizar aquela tampa que já está um pouquinho enferrujadinha ou que está com uma manchinha, isso não é legal de fazer, tá bom? Primeiro, vamos dar banho neles, tá? E aí, para a lavagem desses vidros, é bem legal quando você vai fazer um sabão que você conserva, que você cuide de lavar com detergente ou com algum sabão que seja líquido, porque o sabão em pedra, às vezes, ele forma aquela pastinha que pode encrustar aqui nesses veios ou do vidro ou da tampa. Então, lave com detergente líquido, muito bem lavado e aí agora eles vão para a esterilização, que a gente vai botar esses vidros numa temperatura bem alta, que aí qualquer bactéria, qualquer coisa que tem aqui, já era. A gente já falou sobre os vidros, agora vamos falar sobre as outras coisas que a gente vai utilizar. A gente vai precisar de panelas, claro, né? A gente, é legal que você tenha uma pinça com a ponta de silicone, porque segura melhor os vidros, tá? Então, é bom que tenha uma pinça assim. Existem umas pinças próprias para pegar vidro e tal, mas elas são muito caras e muito difíceis de achar. Então, com essas de silicone que a gente compra em mercado, em loja de coisa de casa, tá tudo bem. E nós vamos usar muitos panos. A gente vai utilizar pano tanto para fazer uma das geleias, que a gente usa o pano para espremer, do mesmo jeito que às vezes você usa pano para fazer queijo ou coisa assim. E a gente vai usar pano para colocar esses vidros que a gente ferve, para colocar, né? Então, a gente vai utilizar panos bastante. Você pode usar pano de algodão simples, sempre de algodão, tá? Pano de saco mesmo, né? Limpinho, alvejadinho e tal. Mas, ao lavar esses panos, você não use nada que tem cheiro. Então, não usa aquele sabão em pó cheirosinho para lavar o pano. Lava o pano com detergente, não usa maciante, porque aqui não pode ter nem cheiro e nem pode ficar soltando coisa na água ou soltando coisa no vidro ou passando cheiro para as coisas. Então, panos da casa para cozinhar, para fazer as conservas, devem ser panos lavados no detergente neutro. O detergente neutro é aquele amarelo, tá? E sem amaciante. Se você não quiser, você pode utilizar esses panos aqui, que inclusive você encontra para comprar de rolo, né? Mas aí acaba gastando, fazendo lixo e tal. Então, se for fazer bastante, eu sugiro que você use pano de algodão, tá bom? Bom, a gente já falou um pouco sobre pano. Eu tenho aqui um pano desses meio descartáveis, né? Novo, tem que ser um pano... Nesse caso, tem que ser um pano novo. Então, eu tenho um pano aqui e aí eu coloco o pano no fundo da panela. Minha panela já está até escura, porque ela é a panela de ferver vidro, tá? Já cansei de arear ela. Então, agora eu vou arrumar os vidros que já estão lavados no fundo da panela. E vou colocar as tampas também. Se você começar a fazer muita conserva, aí você faz uma panela grande e tal. Eu faço sempre para os amigos, de pouquinho e tal. Então, eu uso essa panela aqui, que é menor. Agora, eu vou cobrir com água. Ó, dentro e fora do vidro. Tá vendo? Tá coberto todo o vidro com água, tá? E agora eu vou colocar essa água para ferver. Ó, tá fervendo a minha água. E agora eu vou deixar esse vidro e tampas ferverem por 10 minutos. Eu coloquei na apostila que eu mandei para vocês 8. 8 já é suficiente. Esses dois a mais eu estou dando de margem de segurança, mas não há necessidade. Bom, faltam dois minutinhos para os meus vidros poderem ser retirados. Então, eu agora vou colocar aqui a pinça para que ela também fique a própria para eu poder retirar os vidros e não contaminar. Dois minutinhos é o suficiente. Pronto. Aqui, ó. E é legal o cabo de silicone porque você não se queima, né? Ó, tá vendo? Então, vamos desligar. Eu já arrumei aqui ao lado, vocês estão vendo, um pano. E agora a gente vai fazer isso aqui. Vai ter que ter uma mão um pouquinho resistente. Ou então, põe uma luva. Que deve estar bem limpa também. Ó, então a gente tira o vidro, esvazia e coloca com a boca para baixo, ainda quente. Não é para esperar esfriar. Tira. As tampas. E eu vou deixar esta panela com o pano aqui no cantinho tampada, porque eu já já vou fazer a conserva. E aí tem a segunda etapa para garantir que a gente vai ter uma conserva que vai conservar. Bem, o meu vidro ainda está quente. Eu deixei ele aqui um minutinho só, virado para baixo. E agora eu vou virar com a boca para cima. As mãos sempre higienizadas com álcool 70 antes de mexer. Tá bom? Então, está tudo aqui nesta área limpo e pronto para receber a conserva. Certo? Ah, eu agora vou utilizar esta bancada? Então, põe um outro pano lá, limpinho. Procure sempre. Depois que você esterilizou os vidros, você só move eles para locais onde esteja tudo completamente limpo. E de preferência higienizado com álcool 70. Eu estou com as minhas duas... os meus dois picles prontos e eu vou colocar no vidro. Os meus vidros estão esterilizados, a minha pinça está esterilizada e a minha mão está higienizada sempre com álcool 70. Então, agora a gente vai colocar a nossa conserva no vidro. Ela deve ir quente. Gente, tem muitas formas de se fazer picles, tá? Vai ter alguém que vai falar assim, ah, não, mas eu coloco ele cru no vidro e aí eu jogo... Tá tudo certo. São diferentes formas de fazer. Deixa eu levar essa câmera aqui mais para o cantinho ou então trazer essa panela. Esse aqui, ó, esse que caiu aqui, a gente pode comer ou pode jogar fora. Eu vou comer. Botei a mão na comida que caiu, né? Então, vou lá, higienizo a mão novamente, ó. Ai, deu uma coceira no meu cabelo. Vai lá, coço o cabelo e depois higienizo a mão novamente. Agora não falta álcool 70. Antes era difícil de ter em casa. Está colocado no vidro. Agora eu vou pegar a marinada e vou colocar a marinada aqui. Tomara que eu não derrame muito. Deixa um espaço aqui, ó. Tem que estar tudo coberto. Você aperta também para tirar qualquer bolha de ar que tenha lá embaixo. Que não pode ter, tá? Então, aperta bem. Está coberto pela marinada. Certo? Certo? Nós estamos usando aqui o vidro que não é novo, certo? Então, a gente vai apertar muito bem esse vidro. Isso aqui é vapor, tá, gente? Não é sujeira. Nós vamos apertar muito bem esse vidro e virar de cabeça para baixo, assim. E deixar ele esfriar de cabeça para baixo. Agora vamos fazer a outra forma. Que nós vamos utilizar a conserva de cenoura. Essa eu vou colocar num vidro novo. Então, vamos fazer a outra forma. E ficou todo desarmurrmado. Eu quero botar a mão aqui. Então, álcool 70 na mão. Não é álcool gel, tá? É álcool 70. Na cozinha a gente não usa álcool gel. Pronto, ó. Bem apertadinho. Aqui no vidro. E aí a gente vem com... A marinada deixando um espacinho. Certo? Aqui nós vamos fechar. Sempre com a conserva quente. É mais legal você fazer isso com a conserva quente. E agora a gente vai pasteurizar. O que é pasteurizar? Quando a gente pasteuriza, a gente coloca a conserva de tampa nova dentro daquela panela coberta com água quente novamente. Deixa ferver aqueles 8 ou 10 minutos outra vez. O que que acontece? A gente elimina todo tipo de bactéria que possa fazer com que isso aqui estrague rapidamente. Então, quando eu pasteurizo, a minha conserva pode durar até um ano. Sendo uma conserva de vegetal com bastante vinagre ou com bastante açúcar. Tá bom? Então, não é pra você fazer... Ah, eu vou fazer uma vagem aqui cozidinha e vou botar desse jeito e ela vai durar um ano. Não, o vinagre e o açúcar, né? No caso aqui o vinagre, no caso das geleias, o açúcar, eles são um fator de conservação também. Tá bom? Então, olha só pra panela. Nós vamos colocar todo mundo na panela e ferver outra vez. Bom, aqui eu já estou arrumando na minha panela todas as conservas que eu fiz hoje. Vou tampar, vou deixar ferver por aqueles 10 minutos, que pode ser 8 se você tiver com um pouquinho de pressa. E aí, depois eu tiro e deixo esfriar e tá prontinha pra eu dar de presente, pra eu vender, pra eu colocar uma etiqueta, ou pra eu colocar lá na dispensa, num lugar escuro e só comer daqui a 6, 7, 8 meses. Tá bom? Deu 10 minutos da fervura. Eu desligo. Retiro com bastante cuidado e tá pronta. Conservas prontas com a tampa nova, com a tampa reciclada, todas prontas para durar bastante e pra agradar muito a sua clientela. A gente se vê nos próximos vídeos com as receitas. Muito obrigada e espero que você tenha gostado. Tchau, tchau!